Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá Eu quero mais um livro hein Mais um livro pra completar Aí, tá vendo? Vocês não confiam mano Vocês não confiam na cal Eu tô falando É só enganar o jogo É só falar o que você quer Ele vai te dar outra coisa Nem vai me dar livro mais E se me der livro Eu paro de... Por quê? Por quê? Por quê? Já faz a refina aí Por quê? Mano Eu não vou mais nessa Nesse livro Vamos humorar aqui O que vocês acham? Mochileiro Onde eu já tenho 2,5 estrelas Aqui onde eu já tenho 2,5 estrelas O mochileiro Qual é a cal chat? Vamos no mochileiro né Quem sabe no Fastball de look né O que vocês acham? Mochileiro né Vamos pegar um pit no mochileiro Vamos O que vocês acham? Mochileiro né Também acho Vamos lá Vamos lá Mochileiro então É nóis É nóis Essa é a cal Vamos lá Pelo menos foi só um sumo Pelo menos não gastei muito sumo Pra pegar aquela porcaria Porcaria não É bom E eu tenho quem use Mas É triste Eventualmente eu pego O que me falta Aê boy Ó Razor já veio chamando O parceiro dele Sabe quem é o parceiro do Razor? É o de Luke E a espada também Que é dele né É A espada é do Razor Mano A espada pode vir aqui galera Ó A Rainslayer Ela acha que é a espada do Razor Mas ela não é Aê Mona Não tá bom Não vou reclamar não Dá tiro até o de Luke Dia infinita que não mano Teve um cara que gastou Sete mil dólares Pra pegar o de Luke Dobradinha? Sem dobradinha hoje Mano Olha isso Caraca Refund de quatro tiros Gastei seis tiros Por dez Espadinha Eu não reclamaria também De pegar mais uma Aquila Favonia Não reclamaria Mais um Bold Crítico É agora? Meu amigo Não Vai ter que ir pro famoso Foda né Ah É agora? Não Não tem o As poeirinhas lá Tem não Ah depois eu pego elas Elas são O Aê Elas vão completar o próximo pitch Pra mim Aí vem três Fix Trida Mano Confira Só nessa? Aí sim Puta Ai Que lexo Esse é o pior Arco Pior arma assim Que esse jogo É essa daí Infelizmente Tem que dar os tiros Sem pretensão É Dá os tiros Faz certo Tem que olhar pra esquerda E dar o tiro pra direita Pelo menos aqui Eu vou pegar Bastante poeirinha Se tu fosse trocar Toda tua poeira Lá em mora Tu ia pegar Quanto? Hum? Quanta mora Tu consegue pegar Com todas as poeiras Que você tem? Acho que Dá pra pegar Uns 11 milhões De mora Agora mais Deixa eu ver aqui Uns oito Milhões de mora Mas a troca é aqui 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 Tá mais uns 5 estrelas Tá vendo? Vem 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 Não Hoje não Hoje eu tô descansando E no bar Que quim Que quim Que quim Também seria Seria Violenta Bora Joguinho Dá uma alegria Pro cara Ih Esqueci de esquipar E aí Alexander Do you want me to try On your account? Oh man If I want the books I don't really want the books Right now But yeah That's life Mais dois Próximo pitch E a gente Aê Mais um Boa Vamos ver Vamos ver Cadê a alegria do dia? Cadê o de look? Podia vir os dois Eu já peguei uma vez O de look Uma aqui Numa Numa só Tá não Ah não Completou Está sobrando Mano Eu saí de lá Pra fugir de você Eita Salvou Tá salvo Aê Mano Aí sim Aí sim Aí tá GG Aí tá GG Tá bom Chega Terminou com chave de ouro Pô Terminou com chave de ouro Pô